Tá aí a sequência que o Verdão precisa para sair da crise no Campeonato Brasileiro. Nos últimos oito jogos, apenas uma vitória. E foi lá na Libertadores contra o Bolívar. É esse tipo de sequência que o Verdão precisa para voltar a ter bons resultados. Vai ter um jogo contra o Fortaleza, é aquele ditado. Se o Palmeiras tá numa situação ruim, tá em crise, chama o Fortaleza dentro de casa que o Palmeiras resolve realmente a situação. O Palmeiras vai ter o jogo com o Fortaleza. Vai jogar com o último colocado, o América Mineiro, que tá lá na Sul-Americana ainda lutando, mas que já foi eliminado na Copa do Brasil e que no Brasileirão é o último do torneio. Aí depois tem o duelo decisivo na Copa Libertadores contra o Atlético Mineiro. E aí tem o duelo com o Flu no meio do caminho e decide de novo o jogo da volta dentro de casa contra a equipe do Atlético Mineiro. Imagino eu que o duelo contra o América Mineiro deva ser um duelo com uma equipe alternativa, com uma equipe reserva. Isso porque três dias depois tem o quê? Libertadores. Então o jogo para vencer logo e espantar qualquer série de maus resultados é contra o Fortaleza. E contra o América Mineiro, os reservas têm que fazer o trabalho para o Palmeiras voltar a subir posições no Brasileirão. Não dá para largar o Brasileirão antes do fim do primeiro turno. Porque se você largar o Brasileirão, gente, aquela meiuca ali do segundo colocado até o sétimo, oitavo colocado, está todo mundo muito perto. Então tem que tomar cuidado, senão daqui a pouco começa a distanciar de uma zona segura de classificação direta para a Copa Libertadores. Obrigado. 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 Obrigado.